Chame-me no coração, só a mista e a divina, o creme da minha luz. Chame-me no céu, o caminho que me levam até Jesus. Nos livros que leio, me bom, lá, lá, nas escolas que traio, me levam, lá, na mão que eu aperto, com alma e vigor, em troço de sempre, mensagens de amor. Nos livros que leio, me bom, lá, 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 nas escolas que traio, me levam, lá, na mão que eu aperto, com alma e vigor, em troço de sempre, mensagens de amor. Nos livros que leio, me leve, me levam, lá, nos livros que leio, me levam, lá, Amém. Amém. Amém.